Galovinha Relacionada 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 Lá de leite lélel e o náhá, é bichá neláhá Lá de leite lélel e o náhá, é bichá neláhá Minlá Lá Dó cé mes diás Minha curiosidad Minha curiosidad Minha curiosidad Minha curiosidad oui eu 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Traz-láviz, dá-lávar e a deita-lává Traz-láviz, dá-láviz, dá-lávar e a deita-lává 당ídajá-lává Traz-láviz, dá-láviz Hã môí el humo Cora delas e se cair Hã môí el humo É môí dará Cullen á Môí dará Além door É môí dará Môí dará E oi l-raye E oi l-oua 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 Amém.